Boa tarde galera, eu queria dizer para vocês que estou muito feliz por fazer minha primeira live para a prefeitura municipal de Caxias, diretamente do centro de cultura, viu, e nosso secretário aí, Léo Barata, com o prefeito Fabio Gentil, viu, a partir de já, fique em casa e assistem a gente ao vivo, vamos nessa. Hoje eu vou cair na barra, avisei meu pessoal, só volto pra casa, quando terminar o carnaval, Hoje eu vou cair na barra, já avisei meu pessoal, só volto pra casa, quando terminar o carnaval, Ah, 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 hoje é meu dia, vou pular a noite inteira, vou rasgar a fantasia, Hoje eu vou cair na barra, já avisei meu pessoal, só volto pra casa, quando terminar o carnaval, Hoje eu vou cair na barra, já avisei meu pessoal, só volto pra casa, quando terminar o carnaval, Ah, 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 hoje é meu dia, vou pular a noite inteira, vou rasgar a fantasia, Ah, 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 ah Quando terminar o carnaval, hoje eu vou cair na farra Já avisei meu pessoal, só volto pra casa Quando terminar o carnaval Ah, 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 hoje é meu dia Vou pular a noite inteira, vou rasgar a fantasia Ah, 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 hoje é meu dia Vou pular a noite inteira, vou rasgar a fantasia Hoje eu vou cair na farra, avisei meu pessoal Só volto pra casa, quando terminar o carnaval Hoje eu vou cair na farra, avisei meu pessoal Só volto pra casa, quando terminar o carnaval Ah, 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 hoje é meu dia Vou pular a noite inteira, vou rasgar a fantasia Ah, 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 hoje é meu dia Vou pular a noite inteira, vou rasgar a fantasia Hoje eu vou cair na farra, avisei meu pessoal Só volto pra casa, quando terminar o carnaval Hoje eu vou cair na farra, avisei meu pessoal Só volto pra casa, quando terminar o carnaval Ah, 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 hoje é meu dia Vou pular a noite inteira, vou rasgar a fantasia Ah, 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 hoje é meu dia Vou pular a noite inteira, vou rasgar a fantasia Me dá um dinheiro aí Eu tô a mil por hora Se não acabar o calor Eu jogo a roupa fora Me dá um dinheiro aí Eu tô a mil por hora Se não acabar o calor Eu jogo a roupa fora É agora, é agora, é agora Que eu jogo a roupa fora É agora, é agora Jogar a roupa fora É agora, é agora Que eu jogo a roupa fora É agora, é agora Que eu jogar a roupa fora Olha aí Me dá um dinheiro aí Eu tô a mil por hora Se não acabar o calor Eu jogo a roupa fora Me dá um dinheiro aí Eu tô a mil por hora Se não acabar o calor Eu jogo a roupa fora É agora, é agora Eu jogo a roupa fora É agora, é agora Que eu jogar a roupa fora É agora, é agora Eu jogo a roupa fora É agora, é agora Que eu jogar a roupa fora Agora vem dez Me dá um dinheiro aí, eu dou a mil por hora Se não acabar o calor, eu jogo a roupa fora Me dá um dinheiro aí, eu dou a mil por hora Se não acabar o calor, eu jogo a roupa fora E agora, e agora, eu jogo a roupa fora E agora, e agora, jogar a roupa fora E agora, e agora, eu jogo a roupa fora E agora, e agora, jogar a roupa fora Me dá um dinheiro aí, eu dou a mil por hora Se não acabar o calor, eu jogo a roupa fora Me dá um dinheiro aí, eu dou a mil por hora Se não acabar o calor, eu jogo a roupa fora É a hora, é a hora de jogar a roupa fora E agora, e agora, joga a roupa fora E agora, e agora, joga a roupa fora E agora, e agora, de jogar a roupa fora Me dá um dinheiro aí, eu dou a mil por hora Se não acabar o calor, eu jogo a roupa fora Me dá um dinheiro aí, eu dou a mil por hora Se não acabar o calor, eu jogo a roupa fora É a hora, é a hora de jogar a roupa fora E agora, e agora, eu jogo a roupa fora E agora, e agora, eu jogo a roupa fora E agora, e agora, jogar a roupa fora Olha aí, me dá um dinheiro aí, eu dou a mil por hora Se não acabar o calor, eu jogo a roupa fora Me dá um dinheiro aí, eu dou a mil por hora Se não acabar o calor, eu jogo a roupa fora E agora, e agora, e agora, eu jogo a roupa fora E agora, e agora, de jogar a roupa fora E agora, e agora, e agora, eu jogo a roupa fora E agora, e agora, e agora, e agora, de jogar a roupa fora Olha aí Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João O sapatão está na mota O povo aplaudiu É um barato, é um sucesso Dentro e fora do Brasil Maria é sapatão, sapatão, sapatão O sapatão está na mota O povo aplaudiu É um barato, é um sucesso Dentro e fora do Brasil Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João O sapatão está na moda O povo aplaudiu É um baraté, um sucesso Nem fora do Brasil Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João O sapatão está na moda O povo aplaudiu É um baraté, um sucesso Dentro e fora do Brasil Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Esse é o Carnaval 2021 Prefeito Fábio Gentil Maria, sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria, sapatão, sapatão, sapatão Maria, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Mulher quando bebeu A Maria, sapatão, sapatão, sapatão A Maria, sapatão, sapatão Em casa, sapatão, sapatão, sapatão E paga o pateu Coitado do marido A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou E a Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou Mulher, quando bebe é coisa feia Fumaça sai pelo ouvido Em casa a aranha pede a teia Que tá agupada é o coitado do marido A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou Mulher, quando bebe é coisa feia Fumaça sai pelo ouvido Em casa a aranha pede a teia Que tá agupada é o coitado do marido A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou Mulher, quando bebe é coisa feia Fumaça sai pelo ouvido Em casa a aranha pede a teia Que tá agupada é o coitado do marido A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, chorou, chorou Mulher, quando bebe é coisa feia Fumaça sai pelo ouvido A Maria bebeu, bebeu, bebeu A Maria chorou, mora bem dez Secretaria Municipal de Cultura Se a canoa não vira olê, 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 olá Eu chego lá Se a canoa não vira olê, olê, olá Eu chego lá Rema, 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 remador Quero ver de perto, meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outra em meu lugar Se a canoa não vira olê, 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 olá Eu chego lá Se a canoa não vira olê, olê, olá Eu chego lá Rema, 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 remador Quero ver de perto, meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outra em meu lugar Se a canoa não vira olê, olê, olá Eu chego lá É isso aí É isso aí Rema, 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 remador Quero ver de perto, meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outra em meu lugar Se a canoa não vira olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não vira olê, olê, olá Eu chego lá Devagarzinho, vamos nós Se a canoa não vira olê, 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 olá Eu chego lá Se a canoa não vira olê, olê, olá Eu chego lá Rema, 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 remador Quero ver de perto, meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outra em meu lugar Se a canoa não vira olê, 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 olá Eu chego lá Se a canoa não vira olê, 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 olá Eu chego lá Rema, 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 remador Quero ver de perto, meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outra em meu lugar Se a canoa não vira olê, 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 olá Eu chego lá Se a canoa não vira olê, olê, olá Eu chego lá Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Tudo que é bom dura pouco Passam de três, é demais Todo mundo está ficando louco Ninguém aguenta mais Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Tudo que é bom dura pouco Passam de três, é demais Todo mundo está ficando louco Ninguém aguenta mais Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora Vai, tem dez Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Todo mundo está ficando louco Ninguém aguenta mais Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Tudo que é bom dura pouco Passam de três, é demais Todo mundo está ficando louco Ninguém aguenta mais Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora, está na hora Paga o garçom, meu amor, vamos embora Está na hora Quê? Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem De mim dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem De mim dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Ai, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem De mim dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem De mim dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudassem Se me ajudasse nosso Senhor Eu não pensaria mais no amor As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 roia Eu bebo até me afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 roia Eu bebo até me afogar Se a polícia por isso me prender E na última hora me soltar Eu passo a mão na saca, saca, roia Ninguém me agarra, ninguém me agarra Vai bem, dez! As águas vão rolar Garrafa cheia e eu não quero ver saudar Eu passo a mão na saca, 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 roia Eu bebo até me afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia e eu não quero ver saudar Eu passo a mão na saca, 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 roia Eu bebo até me afogar Se a polícia por isso me prender E na última hora me soltar Eu passo a mão na saca, saca, roia Ninguém me agarra, ninguém me agarra Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia e eu não quero ver saudar Eu passo a mão na saca, 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 roia Eu bebo até me afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia e eu não quero ver saudar Eu passo a mão na saca, 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 roia Ninguém me agarra, ninguém me agarra Se você fosse sincera Aurora Veja só que bom que era Aurora Se você fosse sincera Aurora Veja só que bom que era Aurora Um lindo apartamento com porteira levador Um ar refrigerado para o dia de calor Mas não me disse o dia, você quer ir agora Aurora Se você fosse sincera Aurora Veja só que bom que era Aurora Se você fosse sincera Aurora Veja só que bom que era Aurora Um lindo apartamento com porteira levador Um ar refrigerado para o dia de calor Mas não me disse o dia, você quer ir agora Aurora Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E as águas vem do Ribeirão Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E as águas vem do Ribeirão Pode me faltar do na vida Arroz, feijão e o pão Pode me faltar manteiga Nada, nada da cachaça não Pode me faltar o amor E isso que eu acho graça Eu só não quero que me falte A danada da cachaça A danada da cachaça Eu também vou brincar de topless A onda cresce e eu quero é brincar Vou desfilar na praça da república Não interessa se a polícia me levar Eu também vou brincar de topless A onda cresce e eu quero é brincar Vou desfilar na praça da república Não interessa se a polícia me levar Mulher está com tudo de fora Até que eu achei muito bem Só quero ver quando o homem resolver Tirar a cueca também Só quero ver quando o homem resolver Tirar a cueca também Eu também vou brincar de topless A onda cresce e eu quero é brincar Vou desfilar na praça da república Não interessa se a polícia me levar Eu também vou brincar de topless A onda cresce e eu quero é brincar Vou desfilar na praça da república Não interessa se a polícia me levar Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, boli, boli É bolando sem parar Um jeitinho vem pra frente Um jeitinho vem pra trás Quisa brincar com a gente Pode vir que tá demais É essa galera que vai dar no seu alô É essa galera que vai dar no seu alô Usa de neira porque estás tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Usa de neira porque estás tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a carmela que caiu do galo Teu doce espreita e depois morreu Vem jardineira, vem meu amor Não fique triste que esse mundo é todo seu Você é muito mais bonito que a carmela que morreu Não fique triste que esse mundo é todo seu Você é muito mais bonito que a carmela Queria agradecer a presença do secretário de Cultura, Léo Barata E o prefeito Fábio Gentil Por nos dar essa oportunidade de gravar nossas lives em casa Pra todos os músicos de Caxias A gente só tem que agradecer A presença de cada um de vocês Fiquem em casa, assistem numa boa E meu muito obrigado, Léo Barata